Vamos de vlogzinho! Olha a espinha! Edito! Oi gente, eu sou a Grilhão e hoje eu estou aqui para mais um vlog nesse canal, não é mesmo? Percebi que vocês gostaram bastante nos meus últimos vlogs, então vou fazer esse vlog da minha viagem de Natal. Estamos indo agora, estamos já no carro faz uma hora. Estamos indo para o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, coisa linda, o hotel é maravilhoso. Eu vou mostrando tudo para vocês quando eu chegar lá. Vou pedir para ficar à esquerda, sair e vamos lá. Tá certo? Não sei a hora que você vai se arrepender. Enquanto está na flor, não se arrepende. E aí, vamos lá. Vamos lá. A gente já está chegando. Falta 200 metros. Que lindo. Espera. Você está chegando? Dá um oi, mãe. Dá um oi, pai. Os dois são mesmo fosso. Vamos. Vamos sair agora. Mano, olha essa machucada. Meu Deus. Chegamos no hotel. Acabou a sustência. E sim, estamos aqui no Rio de Janeiro. Eu agradeço a vocês. E eu vou deixar alguns trechos agora do quarto aí que eu gravei já pra vocês de como que é aqui. Eu estou tipo... E é muito legal. Olha esse corredor, de verdade. Olha, várias coisas. Ali, olha, nesse quarto. Legal, né? Meu Deus, meu cabelo está ao auge do boralho total. Mais aí. Meu amigo, meu pai. E aqui. E aí, olha, eu vou deixar a casa agora. Sei que ele tem tempo. Mas aí, olha. E aí, olha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mano, ela tá tentando ir na rede Ai, eu vou ter que ir lá, tudo bem A bunda dela toda molhada Você tem que ir de fome Legal, né? Dá um oi aqui agora Vai, tenta sair daí agora Deixa eu ver se sua calça vai tá suja Não, não tá suja Olha o quadriculado Gente, a gente tá aqui agora de noite Olha que lindo Que tá Olha lá, ela tá falando que eu tô fazendo no vlog Vai, fala com o Scott Olá Olá, tá falando ali com o Scott Estão conversando E olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Mais cheia de graça Essa menina Passa Gente, olha que chique Tem LED até no negocinho de identificar aqui Esse LED é roxo Olha, a gente acha que é roxo Mas é azul Eu acho, né? Porque aqui tá azul Olha, ali tá vermelho E ó Temos uma pontezinha aqui Que eu já mostrei Ela pra vocês E olha como que fica quando acende Vou te mostrar Ó Tem essas aqui Que é a dali E tem essa daqui Que é daqui Agora deixa eu mostrar de longe Pra vocês verem Porque eu sou emocionada Tem que mostrar de longe também Ó Vai tirando Que bonitinho E o verde É que eu acho que é que pode usar Que pode ficar aqui Ali eu não sei porque tá vermelho Mas é isso A gente aproveita E olha essa vibe Pronto Deu de vibe Apaga as luzes Daqui a pouco vai ter churrasquinho aqui A gente vai gravar pra vocês Estou aqui De brinco vermelho Não sei nem se tá combinando Com essa roupa aqui que eu tô Estou de maiô Eu ia entrar na piscina Mas acabei não entrando Óbvio que para minha mãe Mostraram o meu outfit Meu outfit, gente Tô Oi, blogueirinha Desculpa Já vou Tchau O que que é outfit? Outfit é o look Que eu estou usando Ah Deixa eu Os peizinhos Mostra os pés Não Pé que do pé Escuta com Cada foto Acabou o dia De hoje Estou aqui Já no banheiro Vamos tomar banho Vamos só tomar o beck lá Eu sou a próxima Já tirei a roupa de banho E é isso Mano Olha como o look Que tivéu é Que da hora Tô pagando Já tô comendo De mostrar Que ele veio Um espelho Bem aqui Que sim Um espelho Do banheiro Eu vou tentar Tirar uma foto Depois Quando entrar com a roupa Pra vocês verem Literalmente Um espelho E aí E aí ó Tem dois segundos Aqui ó Que a gente pode Tirar na pente E a gente Tirar na fria Eu nem quero Pensar na minha unha Né gente Ah Para com isso Tudo mal É uma zona Como sempre Gente Vou tomar meu banho Agora Tchau Ai A Grão Deve ser tão madura Meu pijama De babado Ó Babado Legal né Gente Eu saí do banho Pentei meu cabelinho Tchuu Tarnado Sonho Meu cabelo Tá aqui Sonho Ele tá aqui E ó Pijama Nem de novo Né Nem de novo Tirei agora O negócio Cadê Aqui Legal né Date de hoje A gente não quis Sair Então a gente pegou Pãozinho Com presunto E queijo Melhor coisa Agora com a minha blusa Fica Fica No No escuro Mal da hora Né Mano Aqui É a casa Do LED Cês não Tão Entendendo Cês não Estão Entendendo O que É a casa Do LED E aí Pra quem Pergunta Como meu cabelo É Ele Está Aqui Natural Meu pijama É muito Maduro Né E aí Tchau